Pessoal, de volta com mais ofertas e lembrar, quer comprar caminhões, Minas Caminhões, 0 operadora 333-3278-1500. Gente, eu tô falando aqui, olha, da Multicar Mitsubishi, é, de Valadares. Chega aí, Pinter, como é que vai? Tudo bem, Pinter? Eu sou o Jair Kennedy. O Pinter tá com ofertas pra vocês lembrar que a Mitsubishi Chevrolet, Mitsubishi Multicar, é a maior estoquista de picapes do leste de Minas. Justamente, a maior e melhor do leste de Minas. Tá, vamos lá, primeira oferta que eu tenho, primeiro carro, tá aí uma picape, ela é prata, Qual mesmo? É uma L200 HPE Mecânica Outdoor, 2007, com 42 mil quilômetros rodados, banco de couro, airbag duplo e freios ABS. Carro hoje, pra 72.990. 72.990, liga agora, o telefone tá embaixo, você vai fazer um ótimo negócio. Outra picape que eu tenho, qual que é agora? Que é de uma L200 Outdoor, essa já GLS 2008, pouco rodada, com banco de couro, estribos, capota marítima, Toda completa, ar, direção, vida e trava, 4x4, um carro hoje também pra apenas 72.990. 72? 990. 990. Lá do outro lado tem aquela preta lá também, outra Mitsubishi? Também, um carro um pouco mais antigo no ano, 2006, com 60 mil quilômetros rodados, também com banco de couro, rack de teto, estribo, capota, Um veículo 4x4, hoje preço especial, 64.990. 64.990, aqui eu tenho uma Power Stroke, é isso? Também, nós temos todas as marcas, Kiner, essa é uma Ranger 2005, 4x2, com banco de couro, Completaça, único dono, vidro, ar, direção, um carro hoje por 49.990. 49.990, do outro lado lá, eu tenho já o modelo mais novo da Mitsubishi, né? Essa, sensação do momento, a Triton, modelo já 2009, carro com IPVA 2009, todo pago, banco de couro, estribo, capota, Excelente estado, apenas 4 mil quilômetros rodados, carro hoje pra 114.990. 114.990, por gentileza, câmera 3, levanta essa grua aí pra mim, dá uma imagem mais de cima do veículo, Por favor, a imagem mais de cima, é isso? Outra picape, olha que bonita essa, hein? Ah, essa já é uma versão automática da L200 Altidore, também com airbag duplo, freio, ABS, Um carro pra quem quer mais comodidade, não quer ficar trocando de marcha. Muito bem. Carro completão, hoje por apenas 74.990. 74.990, esses e outros carros, outras picapes, você encontra, olha só, tem toda uma linha de zero quilômetro também, Olha só que espetáculo. Toda linha de zero quilômetro, todas as modelos 2009. Muito bem, liga pra cá agora, zero operadora, 3, 3... 2102-5100, ou 2102-4700. E o celular que fala com você? 8406-7848. É isso aí, Peter, obrigado a você. Obrigado, Peter. Ótima noite, tá bom? TVK, negócio pra gente é coisa séria, próximas ofertas. Quer comprar caminhões? Liga agora, zero operadora, 3, 3, 3, 2, 7, 8, 15, 0, 0, minas caminhões. Gente, eu tô aqui, olha, na linda da automóvel, eu e o Paulinho, Paulinho. Boa noite. Esse é o cara que tem preço, quer ver só? Vamos arrebentar a sapucaia? Vamos lá. Primeiro carro, olha aqui, Frontier. Frontier 2004-2005, toda completinha, excelente carro. 4x2, novo, 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 motor 2.8 da S10. Esse carro faz por apenas 55 mil, Kenneth. 55 mil reais, Classic é o próximo carro. Classic 2007-2007, trava e alarme, muito novinho, 4 pneus novos. Excelente carro, por 21.900, Kenneth. 21.900, você tem conta-proposta nisso ainda? Aqui eu tenho um Golf. Com certeza, vamos lá, um Polo. Polo, vai pra... É, um Polo Hatch 2006-2006, ele tem farol de neblina, ele tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trava e elétrico, 4 pneus novos, roda de liga leve. Excelente carro, faz por apenas 28.500. 28.500, olha lá, gol que eu tenho agora, o próximo carro. Gol, é gol? Isso, gol 2005-2005, com vidro, trava e alarme, novíssimo, rodinha de liga leve. Por apenas 19.000, Kenneth. 19.000 reais, olha aqui o que eu tenho, olha só, um Fiesta. Fiesta, Fiesta 2007-2007, com direção hidráulica, vidro, trava e alarme. 4 pneus novos, excelente carro, por 26.000, Kenneth. 26.000 reais, outro Corsa Classic. Outro Corsa Classic, lindo, 4 portas básico, 2005-2005, por apenas 19.500, Kenneth. 19.500, quer mudar de cor? Tem mais um Classic, olha aí, ó. Vamos lá, um Classic 2007-2007, 1.6 GLS, todo completinho também. Esse carro por apenas 14.500, Kenneth. 14.500 reais, ali é um Fiesta? Fiesta, Fiesta 2007-2007, ele tem ar-condicionado, vidro, trava, alarme, muito completinho. Um carro excelente também, por apenas 30.000. Procura a Líder Automóveis, o telefone 0, operadora 33... 3273-8187. O celular que fala com você? 8408-5279, Kenneth. É isso aí, obrigado você, Paulinho. Boa noite, Kenneth. Bom negócio, tá bom? Um abraço, valeu. TV Car, negócio pra gente é coisa séria, vamos lá, próximas ofertas. E seguindo de ofertas pra vocês aqui na Via 13, veículo o seu e ele... Tudo bem, Kenneth? Como é que você tá? Bom demais, seu feriado, foi bom? Grande, Vinícius. Vinícius, pois é, vamos lá, passar uma oferta. Vamos trabalhar, porque é melhor, né? Segunda-feira começou. Tá pegando, né? Vamos lá, as ofertas do nosso tempo pra hoje, o primeiro carro... Primeiro carro, ele é um Corsa. É... Novo demais, 2007, o Life. Esse carro hoje eu vou fazer na promoção hoje, por 23.000 reais, Kenneth. 23.000 reais? 23.000 reais. Vem pra cá agora, outro carro que eu tenho, o Honda. Honda Civic 2008, 2008. É um carro com banco de couro, mecânico. Um carro hoje também, tá na garantia de fábrica ainda. Vou fazer barato hoje, 55.000 reais, Kenneth. 55.000 reais, aqui atrás do Santana. Olha que bonito. Esse é um Santana, 2001, completinho de tudo, com roda de liga leve, 2.0. Vou fazer esse carro hoje, é 19.800 reais, Kenneth. 19.800 reais. Olha o Fiat, o estilo. É o estilo Sport, completinho de tudo, mais teto solar, roda de liga leve, carro novo demais. 2.007, hoje 47.500 reais. 47.500 reais. Agora eu tenho o que? É uma Hilux. Hilux. Bonita. 2.006, 3.0, 4x4, automática, banco de couro. Esse carro eu vou fazer hoje por 90.000 reais, Kenneth. 90.000 reais. 90.000 reais. Olha o Gol, duas portas, prata. 12.00 MI, 97, o Plus, carrinho novo demais também, hoje na promoção, 12.500 reais. 12.500 reais, aqui eu tenho o que? É um Golfeira? Golfeira, Golfeira 2004, completinho de tudo, novo demais o carro, hoje é 32.800, Kenneth. 32.800. Exatamente. Ficape L200. L200 GLS 2004, completinha, um carro muito novo também, que hoje eu vou fazer esse carro por... 50.000? 50.000? 50.000 para escutar a conversa. É diesel, né? Exatamente. Muito bem, ali atrás eu tenho um Fiat Uno? Isso é uma raridade, 94, com banco de couro, já frente baixinha, roda de liga leve, novinho, novinho, novinho. Raridade mesmo, hoje esse carro por 13.000 reais. Olha, você pode fazer o seguinte, ligar para casa, é operadora 33. 327-6-5442. Celular que fala com você. 88-620-353. É isso aí, Vinícius, obrigado a você. 24 horas no ar, meu irmão. Boa noite. Obrigado. Bom pessoal, chegamos no final do programa, amanhã eu volto trazendo mais programa TVK para você, e deixa eu lembrar mais uma vez o nosso site, www.programatvk.com.br, acesse, se você perdeu o programa, é só clicar lá e assistir a toda a nossa programação, dia após dia. E lembrar mais uma vez para vocês, do Super Omega, o extraordinário Salão do Automóvel no TVK, dia 5, 6 e 7 de junho, estamos em contagem regressiva há um mês apenas desse grande evento. São mais de 3 mil unidades no pátio para você, entre carros, motos, caminhões inclusive, tá bom? Picapes, enfim, tudo. Venha, traga toda a sua família, traga os seus amigos, se organize aí, faça uma caravana, venham, porque a aprovação de crédito é imediata em 20 minutos e você compra o seu carro e já vai embora. Agora, nunca houve uma chance tão boa quanto agora, é a última chance de comprar o seu carro com a redução do IPI e nós teremos todas as concessionárias autorizadas, zero, usados, novos, importados, nacionais, de todas as marcas e todos os modelos para você no Salão do Automóvel. Meu, muito obrigado por me fazer, mais uma vez, por fazer o TVK líder absoluto de audiência, agora no leste de Minas Gerais. Isso é muito grandioso, muito gratificante e eu devo isso a você, com toda certeza, telespectador. Primeiro, a esse papai do céu maravilhoso e depois você, que tem sido muito generoso, tem sido fiel ao programa TVK. Obrigado a vocês, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos, um ótimo início de semana, uma ótima semana para você e eu volto amanhã. Fico com as notícias do Jornal da Record e amanhã a gente se vê novamente. Tchau pessoal e até lá. Obrigado. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho